Pela primeira vez em nove anos, a Nobel da Paz e líder da oposição birmanesa foi autorizada a participar nas cerimónias oficiais do Dia dos Mártires. A Aung San Suu Kyi prestou homenagem ao pai, considerado um herói nacional na Birmânia, e a outras figuras da independência assassinadas em julho de 1947. A cerimónia, organizada pelo regime, decorreu sob fortes medidas de segurança. Mais de 3 mil apoiantes da líder da oposição reuniram-se junto à sede da Liga Nacional para a Democracia, um partido dissolvido pela Junta Militares. Seguiram depois em direção ao mausoleu dos mártires, naquela que já foi considerada a maior demonstração pública desde 2007. Suu Kyi passou sete anos em prisão domiciliária, foi libertada em novembro do ano passado.